Música Ah, não tenta sugar minha alma E ela tá suja de pecado, de perreco, cheio de bala, veneno Mantenha a calma, eu tô trepado até os dentes De carro forte imbicamo no centro Banco na Europa, ultimamente prefiro a outra proposta Larguei o crime e deixei de lado Porque vi os aliados vendo o sol nascer de costas Que porra de crime, vou cantar um funk Quem sabe assim eu vejo a velha dona Valsorindo Títulos de ouro na minha estante A Miami Blue é a prova do melhor caminho Chique, irmão, descanso e paz Sua morte deixou metade do meu coração sem reação Mais exemplo pra caralho Fez mudar meu correu, minha vida, minha corrida e o meu ganha-pão Vila Ed, minha quebrada Jota, Zona, Norte, Parque, Novo Mundo, tá na palma da minha mão Me mudei, mas não dá nada Vim pro condomínio, mas o Vila Ed mora no meu coração Quem conspira vai voltar de réu, não adianta ligar por mão Eu mesmo conduzo a minha pé Eu mesmo seguro o meu refrão Quem conspira vai voltar de réu, não adianta ligar por mão Eu mesmo conduzo a minha pé, eu mesmo seguro o meu refrão Trabalho, cheguei de morte, tinha assassinado Nave, se fosse pro corre Tráfico, músico, eu vendo de ponte Hoje, canto, ganho tal forte A doze, me chamou de flote É doutor, diz o pidón Lampo, gui, doidão de sinoto Quem diria o melhor do vó? Vila Ed, minha quebrada Jota, Zona, Norte, Parque, Novo Mundo, palma da minha mão Me mudei, mas não dá nada Vim pro condomínio, mas o Vila Ed tá no meu coração Quem conspira vai voltar de réu, não adianta ligar por mão Eu mesmo conduzo a minha pé, eu mesmo seguro o meu refrão Quem conspira vai voltar de réu, não adianta ligar por mão Eu mesmo conduzo a minha pé, eu mesmo seguro o meu refrão Ter vindo de morte Se fosse pro corre Ganho carro forte Lixo a morte, flote Desdubidado Yeah Tomei a luta 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 Tomei a luta